O Fili vai acordar um pouquinho de foca, Júlia, pra mamãe, não quis dormir mais, aí o jogo ficou com ele foca até eu dormir, aí ele conseguiu tirar um 10, até os 10. 10 e foca? Espera, Mike, espera, olha o Mike, que lindo! Como ele ama esse filme dele. Dá um abraço, meu Mike. É que é assim mesmo, tá bem gelado, mas depois é acostumado. Você acostuma, Mike. Hoje é a primeira vez que o Fili vem na piscina, Mike, nessa piscina grande. É? É. A gente tá aqui documentando. Dá um pulo, Mike. Aí pronto, tá feito. Mike, não vai fazer feio na câmera, hein? Não, Mike, não é só o pé. É tudo. Oi, Júlia. Ai, de maria, qual o seu amigo? Eu sou uma grossinha.